Se você quiser jogar Brains.io, esse daqui é o meu nick, aí você me adiciona no Brains. E se você quiser jogar Bonk.io, você me adiciona, esse daqui também é o meu nick. E se vocês quiserem jogar Roblox comigo, aqui tá o meu nick, me adiciona que eu aceito. Só que Roblox eu só vou jogar sábado. Então, deixa o like e se inscreva.